Música Então rapaziada, vamos dar início agora a mais uma pescaria, espera só o parceiro Fabiano vim aí Hoje pescaria de microjig, vamos fazer a primeira pescaria de microjig aí na costeira, lá onde é que nós afundamos o barco Hoje, mar, flat, totalmente parado, sem ondulação, até por isso que eu resolvi vir fazer essa pescaria Pescaria que eu vou ter bem mais cautela na hora de fazer, é uma pescaria um pouco mais perigosa E aí rapaziada, agora alguns cuidados que eu venho tomando aí nessas pescarias Um deles, colete salva-vida, que hoje à tarde talvez eu vou tentar gravar um vídeo pulando dentro da água Mostrando como é que funciona esse colete, então pra quem gostaria de saber, esse é um colete CO2 Quem gostaria de saber, se inscreve no canal aí, acompanha os próximos vídeos que vai ter aí nos próximos vídeos E bastante gente perguntando a respeito desse colete, então eu vou parar pra gravar um vídeo só falando dele Outro cuidado, peguei aqui ó, um calçado, esse aqui é da Bad Fish Rapaziada, uso pra andar nas pedras e também dentro do barco Ele fica direto dentro do barco agora, já lavo o barco com ele no pé e ele já fica aí direto aí dentro Mais um cuidado que eu tenho tido aí nas minhas pescarias, no dia que afundamos eu tava sem nenhum calçado E só eu sei o quanto eu sofri por causa disso, foi alguns espinhos de oriço Ainda tem espinho até hoje, pra vocês terem uma noção A semana retrasada aí, ainda tirei um e tem mais uns quatro ali que eu não consegui tirar, galera Que tá muito fundo, que se inflamar eu tiro um dia, se não inflamar vai fazer parte do corpo Beleza rapaziada, então é isso aí, desejem aí uma boa sorte a nós e vamos correr atrás dos brutos Tentar fazer aquele peixinho aí na beira d'água pra vocês Vamos lá turma Então, como eu falei pra vocês, o mar tá bem liso e a boca da barra também, galera A maré tá repontada, mar deitado, a barra alisou, não tem nenhuma doação hoje Quem olha essa barra num dia que nem hoje, não imagina o perigo que é essa boca de barra, galera Isso aqui, nessa boca de barra, quando se pega aí um vento sofrando de norte, de leste E pega uma maré de vazante, forte Rapaziada, essa barra aqui vira no saci, fica difícil Sem contar o perigo que é a quantidade de rede armada normalmente próxima à barra Então, quem for sair daqui, todo cuidado é pouco, beleza? Isso aí galera, vamos, vamos embora atrás dos peixes É, galerinha, chegamos Aqui é exatamente o ponto onde nós afundamos o barco Ó, a profundidade aqui tá dando em média de 5 metros e meio pra 6 Só pra vocês terem uma noção, na Inhaca A onda jogou o nosso barco por cima dessa pedra aqui, ó E nós caímos pro lado de trás dessa pedra aí O barco ficou, ele ficou encalhado ali Uma onda só fez isso Sim rapaziada, naquele dia nós fomos bem prudente em relação à ondulação, à altura do mar Hoje nós estamos com uma ondulação de 0,405 Então, 40 centímetros, 50 centímetros de altura na onda Mar liso, nós viemos pra cá agora navegando aí a praticamente 50 km por hora Mar totalmente pro lado Naquele dia nós estava com um mar de 1 metro 0,9 a 1 metro Então é o dobro de altura do que tá hoje Hoje aqui a gente sente só uma leve marola Mas ondulação mesmo não tem Lá atrás lá, ó, não fica bem alinhado com nós Fica um pouco mais pra fora É, tem aquele caraolho que é uma pedra rasa também Hoje a ondulação tá vindo bem reta, ó Por trás do caraolho com nós Naquele dia, pessoal Eu parei pra pescar aqui porque a ondulação tava vindo mais de sul Mais nessa direção aqui Então não via uma onda vindo pra cá Tava muito mais cabreiro ficar pescando pro lado de fora Que era o lado do sul ali Do que vim aqui dentro Aqui dentro tava bem tranquilo, já tava pescando há um bom tempo E de repente vem aquela onda gigante aí que levou o barco de uma puxada só, turma Uma onda só Deu-lhe Jogou nós o barco por cima dessas pedras Caiu pro outro lado E aí a merda toda aconteceu É isso aí, rapaziada Hoje condições boas Vou dar uma batidinha Apesar que a sensação, vou falar A sensação é ruim Ruim demais Vamos dar uns arremessos aí Ver se arrancamos um peixinho E já já tentamos voltar aí com um pampo, um sargo engatado Aqui, rapaziada, ó Vamos mostrar pra vocês e apresentar hoje A linha de varas da More My Lançamento no mercado Vara leve demais Vara top demais Gostei muito, tá? Hoje vou estar usando no microjig Ontem fiz uma pesca de dourado Dei uns arremessos com elas Gostei demais Já tinha testado no jig head A vara ficou muito boa Não gravei nenhum conteúdo ainda com essa vara pra vocês Mas eu curti muito esses canicinhos Uma vara dessa com 6.6 pés Pesa apenas 96 gramas Se não me falha a memória É muito leve, muito boa E um excelente custo-benefício Pra quem tá iniciando na pesca Tá aí Uma ótima opção que chegou agora no mercado Vara More My, turma E ó Tô aqui com uma versão 6.6 pés 12 libras Vou colocar aqui um microjig De 5 gramas apenas Molinete Seimar 1000 HD E vamos fazer nossos arremessos Ver se arrancamos um peixinho Bora lá? Levar uma Viu? Aí, garoto É pampo? É pampo? Ai A minha Pô, me engatou Aí, Fabiano Engatei Já com o peixe E eu engatei É pampo? É pampo? Aí, turma Primeiro peixe Que promete É o nosso peixe do Do almoço Já vamos garantir o almoço Porque na última vez Não deu certo Aí Ô pampo bonito Fabiano É bem esse mesmo É bem esse Então vamos contar Antes que ele Antes de botar no passagora Pampinho bonitinho É esse aí que nós queria Aí, galerinha Olha que top Hein, garoto Pra cá Aí Belo Vai na manhã Vai na manhã Que ele vem Cheio de força Legal Ah, o pampo é muito forte Peixe muito bruto Aí, turma Vamos preparar Aquele peixinho Na chapa Hoje Rapaz do passagora Tá bom Pra cá Pra cá Olha que mais Quando ele chegar aqui Aí, garoto Aí, rapaziada Olha só Que pampinho da hora Fabiano já garantiu O nosso chapeado Mas eu acho que vai mais um desse Pra nós É um cada um Show de bola Isso aí, parceiro Vê Aqui é sarga Sarguinho Sarguinho pequeno Não Aí, ó Aí, rapaziada Mais uma espécie Pegando microjig Show de bola Esse aqui é o jaguarissá Um detalhe desse Vermelhinho aqui, turma É que até A escama dele Espeta O bicho é todo Cheio de espinho Vai pra vida E é um peixe Muito saboroso também Não é um peixe ruim, não Eita Aí, rapaziada Tem que forçar um pouquinho Só pra sair da pedra ali Acho que é sarga Vamos ver Aí E veio, galerinha E veio Segundo peixinho Aí, varinha mormar E trabalhando Vamos ver quem é Batidinha boa, galera Parece sarga Sarga, mas não vamos levar, turma Hoje só queremos pegar Peixinho só pra fazer um chapeado Hoje Não vamos estar levando peixe pra consumo Tá aí, ó Belo, Dom Sarga Olha que top É, escapou já Mas deu pra ver aí Pelo menos pra vocês Sarguinho lindo, lindo, lindo Tá bom, galera Tô aqui, ó Com o microjig Da Big Ones Botei um anzolzinho Mais fino e mais velho Pra se acontecer De engatar nas pedras Ele abrir Aí facilita bastante Vamos arremessar ele de novo Normalmente Onde tem um sargo Vai ter mais É um peixe que apesar de Ser peixe de pedra Quando um tá ativo Numa região Normalmente tem mais peixe Na mesma região É difícil pegar somente um Pega muitas vezes Ele bem encardumado Aí pelo fundo Vamos ver o que é que veio Aí, turma Mais um peixinho Esse foi mais colado Do fundo Fora que gato, eu acho Foi, pão Aí, pampinho Pampinho, pampinha Tá meio pequeno Aí já é um pampinho Aí, galerinha Top demais Aí, turma Pampinho Pequeno Mas é um peixe valente Tá aí Nossa varinha Mormai Olha só Que espetáculo de vara Olha as cores Os detalhes Aí, que top Carbono e M7 30 tons Depois a gente fala Um pouquinho mais Dessa vara pra vocês Tá aí Bela de um pampinho Show Vamos andar pra vida Já Vamos lá, galerinha Pampinho Vai embora Sai devagar Aí Foi que foi Show demais Isso aí, rapaziada Vamos mudar agora o ponto, turma Vamos ali pra frente Ver se acha um peixinho melhor Aqui já foi várias batidas Aí Teve ação Mas não tá aquela coisa toda Beleza Vamos lá, então Ah, perdi, cara Perdi Era pampo Corridinha legal, galera E soltou Esse é o problema De usar um anzolzinho Só e um anzol pequeno Volta e meia Vai escapar, rapaziada Mas o benefício É que a gente Engata menos E se engatar É mais fácil de tirar Até agora Não fiz nenhum líder Já batemos dois pontos Aqui Estamos no terceiro Pontinho de pedra Engatei várias vezes O Fabiano já fez um liderzinho Já Só que solta Normalmente solta fácil Aí se bateu mais no fundo Então vamos deixar isso Que chega bem no chão De novo Pra ver se tem mais peixe No mesmo lugar Cara, é grande, hein Pampão Pá, escapou, cara Pô, mano Oh, caramba Pô, e eu vi o peixe Que era grande, mano Pampo grande, cara Pô, grande Eu vi o prateado dele lá Ele deu umas viradas Falei, pô Cara, que raiva Rapaziada Que raiva Ó, turma Não abriu O anzol Só que um anzolzinho só E é um anzolzinho ainda pequeno Número 7 Esse é o complicado Pode acontecer É raro Mas acontece sempre Rapaziada Mudança de ponto Novamente Vamos dar uma batidinha Lá na Laje Grande Aqui na Barra Velha Agora Outro lugar bem perigoso Vamos lá ver se tem um pampinho por lá Bora Essa é a famosa Laje Grande Laje Grande Quem olha, né Fala Que perigo que tem aqui Olha só, rapaziada Cadê as ondas Olha esse mar Totalmente flat Zero, 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 zero Aí Só dá uma lavadinha Naquele cara Olho de fora Aqui que nós vamos pescar Aqui é a onda do barco Aqui é a ondinha do barco Ali, a lateral É muita, pouca ondulação O mar tá colado hoje Vamos ver Vamos ver se vai ter um pampinho aqui Pelo menos Bora Eita E já correu Pampinho aí Fabiana já catou Aí o pampinho E briga, rapaziada É um peixinho pra brigar Microgig Isso é um pampinho galhudo Ei, pegou por baixo, mano Isso aí sangrou Pra caramba Pô, isso aí tá pequeno Mas vai ter que levar, mano Aí, turminha Pampinho galhudo Só que o problema é o seguinte Olha só o quanto sangrou O anzol pegou por baixo da guelha Então esse nós vamos levar Já que nós vamos comer Não vamos soltar um peixe pra morrer também Oi Aí, pampo Parece Pô, é sargo Não, sargo Aí, sarguinho Aí, galera Coisa boa aqui Essa pescariazinha, turma Microgigizinho Sempre sai bastante ação Ó, sargo pequeno Mas aqui nesse ponto Já tiramos sargo grande O Michel tirou um sargo aí De uns 4kg, turma Nesse mesmo ponto Aí Tá valendo E vai embora Sargo Saiu dando banho Eita Duas É pampo Só pode Três batidas Caramba Joguei Deu três batidas, turma Aí, galerinha Vamos ver quem é que apareceu Mais um sargo Provavelmente Na rada Mais um Daquele Jaguarissá E esse é bruto Tá gordo Aí Um baita Aí, turminho Peixinho lindo Aqui a ponta As escamas Tudo parece que corta A cara dele tem esses espetos Pensa num peixinho Complicado de segurar Aí, vai pra vida Bora Bateu 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 Não sei que bicho que é Roubá-la Eu ia falar Escapou Escapou o meu Eu ia falar Batida de roubá-la Será que é pampo Ou é Acho que é pampo Tomara Pampo Aí, pampo bonito Show Grande Rapaziada Normalmente Nós não colocamos O passaguá Num pampo desse tamanho Mas hoje Nós estamos querendo Garantir aí O nosso almoço Então, estamos passando Passar igual até No pampinho pequeno Isso aí Agora com esse pampinho aí Fechou o nosso rango, turma E agora Vamos dar uma batidinha aqui Com o jiguezinho mais aí embaixo E ver se bate mais um roubá-la Parece que tinha mais Porque bateu bem E agora com o juntei que 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 o junte Tchau.